O tratamento alternativo para combater o câncer, deixando de lado a quimioterapia, ganhou repercussão após a morte do jornalista Marcelo Rezende, que descobriu um câncer no pâncreas já em estado avançado. Por conta do tratamento agressivo para assegurar mais vida ao paciente, o jornalista procurou uma dieta anticientífica. A gente tem que lembrar que boa parte do que a gente tem hoje como medicina alternativa, vamos dizer, ah, eu estou usando substância da planta tal, ou da fruta tal. Boa parte dessas substâncias realmente funciona, e a gente usa essas substâncias em remédios, né, normalmente. Mas, especificamente, em alguns casos, a gente precisa ter uma comprovação maior. A alternativa de tratamento em questão é a dieta cetogênica, que se baseia em evitar açúcar e carboidratos. E então, o paciente cortaria a alimentação do câncer, que é a glicose. Uma ideia defendida desde a década de 30. No entanto, o corpo continua produzindo açúcar, o que não faz sentido do ponto de vista biológico. Isso aí é uma teoria, mas, de fato, se aquilo responde, se aquilo faz efeito, a gente ainda não sabe. Não dá, no entanto, para a gente criticar a atitude do Marcelo. O Marcelo tinha uma doença muito avançada, e às vezes, por desespero, por saber que as terapias usuais não vão surtir tanto efeito, e a gente está naquela pressa por algum resultado, a gente acaba correndo para qualquer lado, né, e é bem importante frisar isso. É diferente daquela pessoa que tem um câncer inicial, que a gente pode tratar, que a gente pode curar, e a pessoa resolve abandonar tudo para ir procurar uma medicina alternativa, que não tem comprovação nenhuma de que funcione. O caso é diferente do do Marcelo. O Marcelo tinha uma doença avançada. Então, isso é importante passar para a população. Às vezes, a gente tem um câncer inicial, que é passível de tratamento, que tem uma chance de cura muito grande, e a pessoa simplesmente larga e vai buscar um tratamento alternativo. E essa não é a melhor opção definitivamente. No caso do Marcelo, não dá para a gente julgar, porque a doença dele já era bem avançada. A dieta cetogênica é anticientífica. Já o tratamento convencional tem evoluído com os avanços científicos e tecnológicos, e muitas pessoas têm conseguido viver mais e outros conseguiram atingir a cura.